E o Abel falou sobre esse Palmeiras e Flamengo depois do jogo contra o Inter. Nós temos a Sonora. Vamos ouvir o Abel falando sobre Palmeiras e Flamengo. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos? Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei. Eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores. Um treinador que disse que se for jogador espada-base tem lá, quer jogadores prontos. Não fui eu que disse, foi ele que disse. Tenho um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu. Melhor que eu. Portanto, é um jogo. É um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados. Jogámos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são três ou quatro vezes mais que nós. Agora, eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar a ser competitivos. É, e o que chamou mais atenção nessa declaração foi essa parte dele falar de um orçamento três, quatro vezes maior do que o Palmeiras, que o Flamengo tem um orçamento três, quatro vezes maior que o Palmeiras. Os dois times investem bastante. O Palmeiras também tem uma grande capacidade financeira. Você vê essa diferença, Vamp, de grana, de elenco, de... Alguém vai ter que ser mais rico do que o outro em alguma modalidade, em alguma empresa. Mas isso não quer dizer que você não tem a chance de competir, né? Você vê aí a Primeira Liga, você vê aí a Liga dos Campeões. Nem todos os times que são mais ricos chegam à final, ou é sinônimo levando a título, porque as outras agliminações também têm condições. Financeiramente, a gente, por exemplo, o Chelsea é um time que compra todo mundo. Hoje não está nem entre os seis, mas há três, quatro anos atrás eles lutaram a final de Liga dos Campeões. E ganhou do Manchester City, do Guardiola, né? Tem condições, sim, são duas equipes bem administradas, lógico, o orçamento do Flamengo é maior, de televisão, torcida, tudo. Tem mais torcida. O Manchester United é o mais rico da Inglaterra, olha lá a draga que está passando. Não é só orçamento, é organização também. Não é organizado, dá para competir. Mauro, o que você achou dessa declaração? O Flamengo, claro, tem um enorme poder de investimento, mas o Palmeiras não é uma zebra diante do Flamengo. Primeiro, eu acho que essa aí é uma velha tática que o Vanderlei de Xamburgo já utilizava nos anos 90 com maestria. E o Vamp jogava com o Vanderlei em determinada época, ou seja, quando o meu time perde eu falo de outro assunto. Esse assunto não tem nada a ver, até porque o próprio Rodrigo Martins lá no UOL publicou um texto falando, comparando os percentuais de faturamento, investimento, de fato, o Flamengo fatura mais e investe mais, mas não é três, quatro vezes mais. E essa questão dos jogadores prontos, vamos lá, Gustavo Gomes, veio de onde? Mila. Zé Rafael era destaque do Bahia, desejado por vários clubes do Brasil, foi para o Palmeiras. Quem tem, Marcos Rocha e Maik, os dois vieram de Minas, do Cruzeiro e do Atlético. Quem tem no Brasil dois laterais, bons laterais. Usa até os dois juntos em alguns momentos. Piqueires da seleção do Uruguai. O Flaco Lopes foi jogador de 10 milhões de dólares. O Aníbal Moreno, 7 milhões de dólares. Um era do Lanús, o outro era do Racing. O Dudu dispensa apresentações. O Hendrik é jogador do Real Madrid, vendido, revelado no clube, mas é uma estrela. Precoce, mas é uma estrela. O Rony, o jogador histórico do clube, com os gols que já marcou, em Libertadores especialmente. E veio do Atlético Paranaense. Já veio um jogador pronto. É um jogador que veio de lá com 15 anos. Quem mais? O Murilo, o Zagio Veiga. O Murilo. O Rafael Veiga. O Rafael Veiga, perdão. O Murilo veio da Rússia. O Veiga veio novinho, mas é um... Não, não. O Everton. O elenco do Palmeiras é muito bom. E é um elenco caro. Experiente. Os jogadores são muito bem pagos, inclusive. O Palmeiras tem uma folha de pagamento alta, porque se empenha na manutenção dos seus atletas. Então, eu acho que o assunto importante aí seria por que o Palmeiras perdeu para o Internacional. Porque fala-se muito de Barueri, mas qual o problema de Barueri? Barueri não é no Rio Grande do Sul, Barueri é em São Paulo. A distância do Allianz Parque para o estádio de Barueri é muito parecida com a distância do Ipacaembu, onde o Corinthians sempre jogou para Itaquera. E a distância do Corinthians desde o início do loto é Itaquera. Então, por que os palmeirenses não lotam em Barueri? Alguém tem que entender por quê. Ah, porque é longe. É longe depende de onde você mora, amigo. Tem palmeirense em toda parte. Não tem palmeirense em Barueri, Alphaville, não tem ninguém? É até perto do estádio? Tem. Alguma coisa está errada. É o preço do ingresso, sei lá o quê. Cabe ao Palmeiras entender por que ele não consegue lotar aquele estádio. Porque o Palmeiras tem muita torcida, inclusive na região de Barueri. Não é isso? Ali tem Osasco, Carapicuí. Exatamente, tem várias cidades vizinhas ali. Talvez o ingresso seja impraticável para aquela população. Porque o ingresso caro no Allianz Parque atrai um torcedor de maior poder aquisitivo, que, pelo jeito, não se dispõe a sair com o seu carro, de ônibus, de trem, de metrô, cavalo, bicicleta, sei lá, patinete, para ir até Barueri. Então você tem públicos pequenos para o potencial que tem o Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras é muito grande. Então eu acho que o Palmeiras deveria reclamar menos desse acordo, e reclamar menos do estádio, e procurar entender por que ele não está conseguindo lotar esse estádio. Porque potencial para isso, obviamente, existe. Nós estamos falando do Juventus, que vai encher o seu estádio na Moca, né? Faz 100 anos agora. Exato, no Jogos de Domingo de Manhã. Nossa, Juve, professor. Porque o Juventus é um clube de bairro, muita gente nem torce para o Juventus, na verdade, mas mora no bairro, gosta do clube, tem carinho, vai lá assistir Domingo de Manhã, é um programa super legal, né? Pega o Canalizão lá. Exato. Se o Juventus sai dali da Moca para jogar em Barueri, ninguém vai. Mas o Palmeiras tem torcida em toda parte. Então eu acho que o principal ponto que não é discutido é esse. e imagino que o que incomode mais seja isso. O estádio é um pouco mais frio, a torcida é menor, o número, né? Porque se o gramado está bom e tal, qual o problema? Porque o gramado não pode ser. O Palmeiras joga um gramado natural quase a metade do campeonato, porque ele joga como visitante. E tirando o Botafogo e o Atlético, né? São 17 jogos. Exato. Então você tem aí 17 partidas em gramado natural no Campeonato Brasileiro e na Libertadores também, quando sai. Então não deve ser esse o problema, jogar em Barueri por causa do campo. Se o campo está bom, beleza, dá para jogar. Claro que dá para jogar. Não é um time de gramado artificial. É um time que joga nos dois gramados. Por isso é campeão tantas vezes. Então acho que a grande questão é essa. Eu entendo que o técnico fica incomodado, porque é ruim sair do seu ambiente ali. Mas aí de novo a gente vai ficar aqui repetindo eternamente. O Palmeiras ganhou um estádio, gente. Fez um acordo. É um acordo maravilhoso agora. Não dá para você ganhar um estádio, que mudou o patamar do clube, não só no futebol, do clube também. Um prédio administrativo, um prédio de quadras. Mas o sócio do Palmeiras hoje tem mais opções e conforto. O clube era um e agora é outro. E o Palmeiras não botou dinheiro. Então tem o preço isso. O preço é o quê? Você tem um sócio no estádio por 30 anos. Ainda faltam 20 anos e alguns meses. Não é isso? Que foi inaugurado no final de 2014. Então vai ter que conviver com isso. Quando era o Pacaembu, não havia tanta reclamação. Porque sair do Pacaembu não era tão incômodo, pela proximidade. Mas o Palmeiras tem torcida em toda parte. Então por que não lota baruri? Eu acho que esse é o mistério. Talvez seja melhor praticar baruri preços mais módicos, criar facilidade para o sócio-torcedor. Você que é da modalidade digital, não paga. Ou você aqui tem uma pessoa, você vai de graça, paga o ingresso de um colega. Para encher o estádio. Aí cabe aos dirigentes encontrarem uma maneira. Eu não consigo entender. O Palmeiras não encher aquele estádio. E eu não consigo entender porque entendem que é um problema tão acentuado, tão grande o número de torcedores. Nesse caso do Palmeiras. Eu já falei isso ontem, mas o tema voltou aqui. Eu queria só reforçar. Palmeiras tem uma casa titular, que recebe 40 mil torcedores. E tem o privilégio de ter uma casa reserva. Outros clubes que, por algum motivo, não podem jogar, ficam aí batendo de porta em porta para arranjar um cantinho para poder jogar. Às vezes tem que jogar fora de estado, vende o mando não sei para onde. Mas o Palmeiras tem o privilégio de ter uma casa reserva fixa, local fixo. E não é um estádio qualquer não, o estádio é bonito. E outra coisa importante, o Palmeiras já superou nessas caminhadas recentes aqui, superou inúmeros obstáculos, jogou virando o jogo, jogou com jogadores a menos, foi prejudicado por arbitragem, também é beneficiado, mas foi prejudicado por arbitragem. Jogou chuva, sol, altitude. O Palmeiras é um time testado na dificuldade. E aí sempre se pega quando tem que jogar em Barueri, dizendo que é menos energia, é menos bumbum. Estamos acostumados com 40 mil bumbuns, e lá tem 15 mil. Ganhou a Copa do Brasil em 2012. Então, essa desculpa não cola. Para mim não cola. Eu acho até que tem alguém que entende que é realmente algo sensível, que faz com que o time pare de jogar. sente falta de jogador, ó meu Deus, só 15 mil. Eu só me motivo com 40 mil. Ah, para com isso. Ontem eu falei sobre isso, estou reformando aqui, porque o assunto voltou à mesa. Encontra outra desculpa. O time não jogou bem, quer xingar o árbitro, porque virou padrão, todo mundo tem que xingar o árbitro, senão é chamado de frouxo. Então, tá bom, quer xingar o árbitro, pode xingar. Agora, falar que é do estádio, eu repito, primeiro que vai ter que cumprir um contrato, que foi assinado e vai ser assim. Segundo que é um privilégio. Eu não vejo, ó, o Flamengo é ricão, ele também tem as suas dificuldades de jogar, teve que jogar não sei aonde, não é verdade. Certo? E os outros? O Santos aí ficou pedindo, ajoelhado, um estádio emprestado. E o Palmeiras tem o privilégio de ter uma casa reserva, com o caseiro lá, sabe aquela casa de campo? De caseiro lá, o cara, papapá, atenção, o dono vem aí, vamos limpar, porque eles vão chegar. É assim que funciona e o Palmeiras reclama disso. E outra coisa, o dono da casa reserva é a presidente do clube. Quer dizer, na minha cabeça, eu sei que eu pego só no tranco, mas fica difícil de eu entender. Eu sou solidário a você. E detalhe, 28.365 foi o público de Palmeiras, 3 Liverpool, 1, agora na estreia do Palmeiras, em casa, pela Libertadores da América. Isso significa 12, 13 mil ingressos sobrando, né, em tese, contra os camarotes e tudo, né, pelo menos isso aí, uns 13 mil ingressos que poderiam ser vendidos e não foram vendidos. Ou seja, tem um problema aí de preço, acho eu, né. Você acha que não tem 40 mil palmeirenenses dispostos a ver o Palmeiras no Libertadores? Tem milhões de palmeirenses que querem ver o Palmeiras. Só que não dá pra passar na porta do estádio, gente, que o ingresso é muito caro. E você aqui no Brasil, agora tem negócio de sócio-torcedor, que o cara, além de pagar luz, gás, telefone, aluguel, condomínio, IPVA, se ele tiver automóvel, moto, tudo, o cara tem que pagar também o sócio-torcedor. O cara não é obrigado a ter mais, sabe? Então, tudo bem, o sócio-torcedor tem privilégio. Mas se você tem um jogo com uma demanda menor, tem que haver um entendimento de que o preço vai baixar pra você trazer quem não é sócio até... Quem sabe convencer esse cara a ser sócio? Pô, o preço tá barato, vou aproveitar, uma chance de ter o meu jogo do Palmeiras, vou levar meu filho. Aí vai lá, o garoto se amarra e tudo. Pô, pai, faz o esforço, mas é caro, filho. Pô, mas olha que legal, eu tive que ver o Palmeiras jogar no estádio. Se a gente pagar, de vez em quando a gente consegue vir. De repente o cara até faz o esforço, gente. Que são, pra usar o parodiando o Tite, né, prioridades na vida. Prioridades do cara não é pagar o sócio-torcedor. Mas se ele for e achar aquilo muito legal, de repente ele corta uma outra despesa pra ir. Isso deveria ser a tônica dos clubes de futebol. Não é só o Palmeiras, não. Tem problema de preço. Palmeiras não jogar com o estádio lotado, o estádio pra 40 mil lugares na Libertadores, também é um negócio... Isso aqui foi discutido na época também. Ele falou da questão do público a quem. Mas aí eu acho que a diretoria tem que tentar entender o que tá acontecendo. O Flamengo jogou com o São Paulo agora também com 40 e poucos mil. Tem um problema de preço ali. Flamengo e São Paulo, potencial pra 65 mil pessoas. O primeiro jogo do Flamengo contra o Novo Iguaçu. Olha que ponto incomum, Piper. Esse jogo aqui do Palmeiras, o preço médio do ingresso foi de R$ 99,01. Quase R$ 100. Novo Iguaçu e o Flamengo também foi. Ali eu não sei quem deu preço, se foi o Novo Iguaçu, o Flamengo comandou o Novo Iguaçu. A mesma coisa. Você põe um preço médio de R$ 100,00, se não for uma grande decisão, você não vai atrair tanta gente. É muito caro, gente. R$ 100 só pro cara entrar. E assim, o cara é sócio-torcedor e tá pagando uma fortuna ainda, porque compra o ingresso. Enfim. E nesse jogo de Libertadores, esse jogo aconteceu três dias depois da final do campeão do Paulista, foi mais caro ainda. Então o cara já pagou lá, tá aí no domingo, depois votar. Mas não tem os outros que não foram, né? É isso que eu falo. O time não tem 30 mil torcedores, 40 mil. O time tem milhões de torcedores. Então foram 40 mil pessoas no domingo. Por que que não tem outras 40 mil pra ir no outro jogo? Já que esse cara não tem dinheiro pra dos dois jogos. Por quê? Porque é caro. Não dá pra esse cara ir duas vezes nem pro outro. E uma vez. Só esses 28 mil conseguem ir com frequência. Então tem um problema de preço, gente. Enfim. E outro assunto, licitação do Maracanã. É um assunto que tá já rolando há algum tempo. O consórcio Maracanã para todos, formado pela W Torre e pelo Vasco, entrou com recurso no processo de licitação do Maracanã. A dupla alega, mais uma vez, irregularidades no processo de concorrência pública pela operação e exploração por 20 anos do complexo Maracanã e benefício ao consórcio Fla-Flu, formado por Flamengo e Fluminense. O consórcio Maracanã para todos, de Vasco e W Torre, considera que a comissão especial de licitação formada pelo governo do Estado usou de critérios subjetivos não previstos no edital de licitação e pede a revisão do caso para conquistar a nota máxima. Isso porque foram vetados os jogos incluídos do Santos e do Brusque na proposta técnica. A decisão precisa ser revisada de ofício, sob pena de responsabilidade dos gestores públicos, diz um trecho do recurso vascaíno. O recurso pede a desclassificação da dupla Fla-Flu da concorrência com alguns argumentos, como de que não houve descrição de atividades básicas, responsabilidades, rotinas de operação e quantitativas pedidos na proposta técnica entregue ao governo. Mauro, sobre essa questão da licitação, primeiro assim, eu posso não ter me informado muito sobre isso, mas por que colocaram os jogos do Santos e do Brusque nessa licitação? Tem que ter mais um clube, né? Aí o Vasco seria o Santos e o Brusque, um negócio meio surreal, né? E era um monte de jogo do Santos que estava na proposta. O Brusque foi jogar no Maracanã? Tinha cinco jogos do Brusque previstos. É um negócio meio maluco, sabe? Tudo que envolve esse negócio de Maracanã e edital é maluco, né? O edital já é uma loucura. Os canapés para os políticos, né? Canapé, bebidinha, garçom, maria servindo, camarote. Os camarotes são numerados. Camarotes, tais, tais... É, tem isso, que o camarote tem aquele que é mais central, tem aquele que é lá atrás do Google, na bandeirinha de escanteio. Eles escolhem no edital quais são os camarotes, a deposição. É brincadeira, Maracanã. Se você for, Maracanã, você enche o saco, né? Vou falar para o Brasil, claro, enche o saco. Já foi um absurdo que fizeram nessa obra maluca desse estádio, que não deveria existir, o outro está muito bom. E agora essa discussão é eterna aí. É que muita gente alega que uma empresa querendo ficar com o Maracanã, ela pode ter interesses outros que não só fazer dali um local para jogos de futebol, e sim para outros espetáculos musicais, shows, etc. Na verdade, é a safra do Vasco, né? Tem que entender também. É a safra. De novo, investidor. Sim. É do clube, né? Sim. Uma coisa se fosse o Pedrinho mandando no Vasco, presidente do Vasco, e falando, o Pedrinho ia pensar o quê? No futebol. Agora sabe, pensa o quê? Eu não sei. Talvez ela pense em alguns jogos. São Januário, depois da reforma, que é um estádio menor, mas é um bom estádio, né? Deve ficar melhor, mais modernizado, evidentemente. E você tem ali para fazer outras coisas. Enfim, vai ficar nessa briga aí. Eu acho que no final vai acabar ficando com o Fluminense e o Flamengo mesmo. É. E eles dois é que vão ter que ficar bancando esse negócio. E o Vasco vai jogar lá quando ele quiser também, como sempre acontece. Voltamos à rádio Jovem Pan. Realmente, o Maracanã já é uma novela bem antiga, né? E o Flamengo tem o seu projeto, né? Do seu novo estádio, né? Que deve sair. Vamos ver o que vai acontecer. E o Maracanã tem... É sempre muito complicado. Sempre uma novela muito grande, né? Como é? Se vai jogar no Maracanã, se não vai, é Vasco. Esse negócio, até jogo do Santos e do Brusque estavam ali incluídos na proposta do Vasco. O Vampetano, o Maracanã é um estádio que você curtiu bastante jogar. Você é muito diferente o Maracanã do seu tempo, o Maracanã de hoje? Eu ainda, Bruno, não fui no Maracanã novo, né? Depois da Copa do Mundo, não fui. Mas o Maracanã... Tem duas coisas assim. Para a gente ser jogador profissional de verdade... Hoje mais não, né? Mas para ser jogador profissional de verdade, a minha carteirinha é de atleta profissional de futebol. Ainda tem uma azulzinha, né? Tinha que passar pelo Maracanã, jogar no Monobi, tomar um calor no Mineirão. A gente fazia isso, né? Então, esses três estádios eram o sonho de todos os atletas em jogar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Maracanã, tinha um ponto esquerdo no Vitória, mas foi chamado o Hilton. Quando ele viu o Renato Gaúcho, ele foi tirar foto. Aquelas câmeras Kodak, sabe? Sim. Aquela maravilhinha. Filme. Daqui a pouco você vai pegar o cara ali de campo e falou... Que cara, eu quero tirar foto. O cara é bonito, irmão. Tinha uma foto com o Renato Gaúcho. Então, você tinha que tomar esse calor, né? O Maracanã é um estádio lindário, né? Tanto que tem o Maracanã também lá na Iugoslávia, né? Tem, Belgrado, sim. Belgrado, né? Então, todo mundo quer jogar. Agora, esse negócio de Santos em busca... É, estava lá na proposta. Bota o Votar Redonda, pô, que joga... Votar Redonda, joga a CLC. Sim. Podia mandar o Votar Redonda, né? Que já é de São Paulo, que é do Rio mesmo. Enfim, essa briga aí, vai... Essa é a briga dele, né? É uma coisa que é uma novela, né, Vandalejo? É muito longa, né? É difícil saber o que... Eu achei interessante vocês citarem o Santos aí, porque o Santos encontra um caminho para jogar. A sua torcida é grande, jogar no Maracanã, em algumas situações. E tem também o Santos um acordo com o estádio Paulo Machado de Carvalho, que fica aqui no complexo Arena Pacaembu. Sim. Para alguns jogos do Santos, estão lá reservados para o segundo semestre. Do Santos, do Cruzeiro, que é exemplo também que entende que tem torcida em São Paulo, para um estádio de 25 mil lugares, aproximadamente, que será o novo estádio do Pacaembu, do estádio Paulo Machado de Carvalho. Então, acha que pode fazer um evento lá. E o São Paulo, segundo os dirigentes do complexo, o São Paulo também tem o compromisso de fazer pelo menos um ou dois jogos, um jogo especial, porque eles querem fazer alguma coisa ampla. Aquele dia do jogo mesmo. Começa a festa desde as primeiras horas da manhã, com vários eventos, e aí fecha a tarde com a realização de um jogo de futebol. Uma coisa diferente, uma coisa moderna, mas só para lembrar que também existe essa alternativa, que o Santos já tem essa boquinha para chegar a jogar no Maracanã, também vai poder jogar em São Paulo em algum momento, pelo menos é o que aparentemente tem esse acordo. E, Piperno, sobre essa polêmica toda envolvendo o estádio do Maracanã, que já passou por diversas obras, diversas questões, e continua uma novela em relação ao Maracanã. Quem administra o Maracanã? Ô Bruno, como a gente está aqui no Brasil, e eu não duvido de nada do que possa acontecer aqui, o maior receio que eu tenho é que, como, enfim, há grandes marcas disputando o Maracanã, o consórcio Flamengo e Fluminense, o Vasco lá do, enfim, por outro lado, a justiça resolva adotar uma solução salomônica e fala, bom, é o seguinte, a partir de agora todo mundo, então, pode jogar e explorar o Maracanã. E aí você vai ter aquela overdose de jogos, com o Flamengo e Fluminense, o gramado muitas vezes já dá, assim, provas de que ele não resiste a tanta coisa. Até porque os dois jogam Libertadores, os dois jogam Copa do Brasil, né? Então, realmente, isso acaba sobrecarregando o estádio. Agora, você imagina, por exemplo, se o Vasco também passar a ter direito de jogar no Maracanã. E como isso aqui é Brasil, aqui tudo pode acontecer, o Vasco, então, traz nesse pacote aí, Santos, Criciúma, todo mundo, brusque, né? Brusque, né? Põe aí, faz um anúncio, olha, quem quiser entra, caravana, caravana Cruz Baltina, e pronto, põe todo mundo aí, seja o que diz, enfim, o Brasil realmente não é fácil, não é? E aí, você vai ter que ver, né? E aí, você vai ter que ver, né?